oi gurias tudo bom vou falar sobre a indução do parto com sonda hoje ouviu falar disso é uma alternativa aos remédios que a gente pode usar e quando é que o médico vai preferir a sonda do que os comprimidos geralmente quando a paciente já tiver uma cesariana prévia porque quando tem uma cesariana a gente não pode usar aqueles comprimidos que a gente costuma usar para abrir o colo do útero isso vai ser no caso de induções quando a paciente praticamente não tem dilatação tá ali com um centímetro um colo ainda grosso um colo difícil então a gente vai tentar abrir esse colo do útero para depois disso é poder fazer a indução com soro propriamente dita com as contrações que sonda é essa então é a própria sonda de urina a gente pega essa sondinha que a gente costuma usar quando vai fazer uma cirurgia que precisa manter a paciente com controle do xixi e a gente injeta essa sonda ali dentro do colo do útero infla e amarra no na perna da mamãe de forma em que a bolsa vai ficar fazendo uma tração até que o colo do útero vai abrir e a sonda vai sair quando a sonda passar esse colo já tem três centímetros dilatação e a gente pode passar para indução com o tradicional com o soro é um método que não é tão utilizado quando os comprimidos mas ele funciona principalmente nessas pacientes que já tem uma cesariana que não podem usar um comprimido seria um público principal assim da indução com sonda certo até mais